Ufa! Acabou o pesadelo. Fim da temporada oficialmente 2023. E o Atlético, como não poderia ser diferente, foi atropelado e esse 3x0 pro Cuiabá é simplesmente um reflexo de tudo aquilo que o torcedor passou ao longo de todo o ano. Roda aí, furacão, pra começar a olhar adiante. 2024, o ano do centenário, e que nem de perto a gente cometa os mesmos erros dessa temporada. Roda aí. Fala, galera! Beleza? Fala, Cap! Estamos chegando pra mais uma resenha no canal. Hoje não vou nem ficar falando muito sobre Cuiabá 3, Atlético 0, tá? Simplesmente é assintomático, tá? É realmente a gente terminar uma temporada pífia, uma temporada grotesca, uma temporada horrorosa. Eu até vou falar um pouquinho sobre a enquete que eu participei nos grupos de WhatsApp, de torcedores do Atlético, que muita gente me perguntou qual foi o melhor jogador, quem foi o pior, a revelação, qual foi o maior problema, qual foi a nota da temporada. Eu vou passar tudo isso aqui, e eu não quero ficar tomando muito seu tempo e tá assistindo o canal agora, pra falar do quê? Vocês querem que eu diga o quê? Do Wesley Carvalho aí, nesse último jogo, graças a Deus! Vá com Deus! E que vá mesmo, sabe? Que não vai fazer falta alguma. Temporada horrorosa, um trabalho muito fraco, chancelado pela diretoria. Todo mundo tem culpa aí nesse pacote, tá, gente? É treinador que não teve capacidade e, né, a diretoria que apoiou um trabalho muito fraco, mesmo com praticamente a opinião pública. Toda a torcida do Atlético pedindo a saída do treinador e a contratação de algum técnico. A gente só queria um técnico da temporada e dava pra chegar. E dava realmente pra chegar, pelo menos uma Libertadores, tendo em vista a oscilação na reta final de temporada que o Bragantino teve. Mas a gente foi incompetente também. Jogadores também culpados, sem dúvida alguma, caíram de rendimento, não conseguiram mostrar talento individual, coletivo. Se você assistiu o jogo agora contra o Cuiabá, você percebeu. Jogadas básicas, erros básicos, enfim. Eu vou falar muito sobre isso, inclusive sobre a escalação, a última do Wesley Carvalho. E o mais importante aqui é o que esperar do Atlético pra 2024. Vou falar sobre isso. Bom, ainda bem que eu não fiz a minha fezinha na Cateau hoje. Não vou mentir pra você. Não fiz. Não fiz porque eu sabia que o Atlético dificilmente venceria. Até achei que poderia empatar, achei que poderia perder. Mas ganhar, ganhar, mesmo no Cuiabá, jogando fora de casa e tal. Não botei fé. Não botei fé. Mas, Cateau, eu sempre boto fé em você. É o melhor site de entretenimento do Brasil, galera. Tá aqui o meu cupom promocional KP20, tá? Agora terminou a temporada, mas você pode fazer as suas odds, as suas apostas. Você pode se divertir no site da Cateau falando sobre ping-pong, tênis, vôlei, basquete, beisebol. Todos os esportes aí à sua disposição. Futebol internacional que não para. Então, a Cateau, você se cadastrando aqui com o meu cupom promocional KP20. Vai aparecer pra você. Se cadastra. Aí vai aparecer KP20, o cupom promocional. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E eu quero agradecer aqui e parabenizar o Inter, que é patrocinador oficial do nosso clube atlético parnense. Também é oficial. Assim como termina a temporada do Atlético, termina esta parte da promoção especial do Inter. Quem se cadastrou no acelerafuracão.inter.co, parabéns. A promoção está encerrada. E você que se cadastrou, seguiu os passos certinhos, você vai concorrer a um Polo Track 0km que pode aparecer aí na sua garagem. A gente vai divulgar aqui no canal também, obviamente, o vencedor, que vai levar aquele carrão que está no estande do Inter, na frente da Liga Arena, aí pra sua casa, pra começar 2024, ó, de carro 0km. Gente, vamos falar sobre o jogo agora, tá? Eu vou falar pouco sobre isso. Primeira coisa, escalação do Wesley Carvalho. Bento, três zagueiros. Matheus Felipe, Kaique Rocha e Vinícius Cauê, nenhum titular. Meu campo, Mattson, Eric, Hugo Moura e Coedio. Na frente, Christian, Vítor Bueno e William Bigode. Eu não estava esperando lá muita coisa. Eu vi a provável escalação também, apurei informação. Não estava botando muita fé. Muitos meninos, muitos, 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 muitos meninos estavam aí no banco de reservas. E me chama atenção também, né, muitos atletas que não puderam jogar, porque entraram na penúltima rodada pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo, já nem viajaram com a delegação. Gente, essa temporada foi um pesadelo. Essa temporada foi ruim. Essa temporada foi uma, infelizmente, 2023, uma temporada de escolhas péssimas de todo departamento. De futebol, diretivo, de atletas, da comissão técnica. Olha, foi uma salada. Um open bar de erro. É impressionante. De novo, não vai ganhar todo ano, não vai perder todo ano. O Atlético, ele, para se consolidar cada vez mais entre os gigantes, ele tem que estar todo ano, pelo menos, incomodando. E esse ano, o Atlético só incomodou o seu torcedor, que ficou frustrado a Libertadores, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e com um treinador que, infelizmente, não quero que ser, sabe, covarde até de certo ponto, e fica atacando a responsabilidade só nas costas dele. Mas é isso, cara. A gente viveu um pesadelo nessa temporada. A grande verdade é que 2023 foi um pesadelo na vida do torcedor do Atlético. Agora, 2024, ano do centenário, eu já falei para vocês aqui. A gente vai cobrar muito aqui no canal para que o Atlético possa se reforçar. E se reforçar muito bem para o ano que vem. Porque, realmente, passar por mais um fiasco, o torcedor do Atlético não merece esse tipo de coisa. E aí, eu até anotei o negócio aqui. Se a gente tivesse ganhado os últimos três jogos, a gente poderia ter diminuído um pouco dessa temporada horrorosa com a possibilidade de pegar uma pré-Libertadores. E nós tínhamos condições disso. Porra, não dava para ganhar do Vasco, por exemplo, jogando na Liga Arena? Claro que dava. Não dava para você ter entrado a Vera para pegar um Cuiabá que, principalmente em casa, não é nem de perto um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, assim, gente, não dá para ficar chorando leite derramado. Foi uma temporada pífia. Foi uma temporada horrorosa. Eu não vou perder o meu tempo. E eu não vou tomar o seu tempo, torcedor, de analisar o que deu certo, o que não deu, nesse último jogo, esse amasso que o Cuiabá deu na gente. Então, hoje é um conteúdo mais curto. Hoje é um conteúdo para, primeiramente, a gente respirar aliviado. Aliviado que a temporada acabou, que foi uma temporada que foi um verdadeiro pesadelo nas nossas vidas e que eu não tenho dúvida alguma que 2023 foi um tapa na cara de muita gente, na cara de muita gente que comanda o Atlético. As pessoas, certamente, vão colocar a mão na consciência e vão perceber os inúmeros equívocos que foram cometidos ao longo do ano. E eu espero que esses equívocos não se repitam na próxima temporada. Então, o Atlético já iniciou o seu processo de reformulação, não total, obviamente, como a gente já trouxe a informação aqui, mas pontual. Muitos atletas que não terão o contrato renovado, muitos jogadores que já foram afastados, muitos atletas que já foram negociados, já estão acertados. E, certamente, muitos jogadores que vão chegar ao Atlético e vão torcer para que seja um nível elevado, para que a gente tenha a questão qualitativa e quantitativa em dia. Você pode mandar aqui nos comentários qual foi o principal erro do Atlético, porque foi uma temporada tenebrosa. E ao longo de toda a temporada, pessoal, ao longo de dezembro, nós trairemos muitas entrevistas aqui com jornalistas, com influencers, com torcedores. Muita gente vai participar ao longo de dezembro e a gente vai atualizar. O Atlético contratou um? Vamos falar. O Atlético dispensou outro? Vamos falar. Então, a gente vai comentar, vai debater e, principalmente, projetar. Eu estou realmente na expectativa que o Atlético possa fazer um ano pelo menos satisfatório, eu sou torcedor no ano que vem, que é brigar por brasileiro com o elenco mais robusto, brigar por Copa do Brasil chegar distante, Sul-Americana, por que não? E a gente precisa formar imediatamente um grupo mais forte, porque o grupo que foi formado para a temporada 2023 do Atlético foi um fiasco. Foi realmente um fiasco. Jogos importantes, decisivos, que a gente não pôde contar com os titulares por falta de planejamento. Então, que a gente tenha aprendido com os erros e que essa falta de planejamento de 2023 sobre planejamento para 2024. É isso que o torcedor do Atlético pede. É isso que o torcedor do Atlético quer. É isso que o Clube Atlético Paranaense precisa imediatamente. Então, gente, se você concorda, discorda, pode mandar aqui nos comentários, manda seu likezinho. Hoje foi um vídeo muito mais curto, porque, realmente, eu estou de saco cheio de 2023. Eu, obviamente... Gente, a grande verdade é, para fechar o vídeo aqui, essa derrota por 3x0, ela é um espelho, ela é um reflexo do que foi toda a nossa temporada de eliminação vexatória, de eliminação precoce, de contratações equivocadas, de manutenção de base muito errada, de uma aposta em um treinador que não estava gabaritado e capacitado para comandar um clube gigante do tamanho do Atlético, e uma diretoria que, infelizmente, chancelou um trabalho pífio. Mais de três meses que, infelizmente, o torcedor do Atlético, como opinião pública, e é difícil ter unanimidade no futebol, infelizmente, todo mundo falando, tira, 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 e aí dois ou três apoiando, continua, continua, continua. Infelizmente, continua até o final, até tomarmos esse 3x0, fechando um campeonato brasileiro. E uma temporada que vai ficar, certamente, na memória do torcedor, como um grande fiasco, mas que a gente não repita os erros para 2024. 2024, repito aqui, 2024, ano do centenário, é para investir, é para contratar bem, é para fazer um time forte, para brigar por todas as competições. E isso vocês podem ter certeza. O torcedor do Atlético é o mínimo que merece depois de um 2023, que, olha, velho, na moral, eu amo futebol, eu amo furacão, mas que, graças a Deus, a gente vai ter uma pausazinha aí de um mês para poder respirar e voltar com novos ares para o ano do centenário em 2024. Galera, tamo junto, aquele último likezinho, se inscreve no canal, fala capta na área, não nos abandonem, hein? A gente vai continuar trazendo entrevistas, muito debate, muita live, muita informação e opinião aqui ao longo de todo dezembro e janeiro também, com o início do campeonato estadual. Até a próxima, galera, que 2024 seja um ano maravilhoso, maravilhoso, porque se for que nem 2023, irmão, aí, olha, eu largo.